Oie! Hoje eu vou falar pra vocês sobre o estilo romântico. E eu tô aqui numa casa de chás em São Paulo que se chama Lecker House, com bolos maravilhosos, bem estilo romântico. E pra falar sobre o estilo romântico, é interessante falar sobre a característica desse estilo, das pessoas que usam esse estilo. Então, a delicadeza, pra mim, é a que me chama mais atenção. E essa delicadeza pode estar nas cores, podem estar também nos tecidos, na atitude da pessoa, do jeito dela ser. E a personalidade nesse estilo romântico brasileiro que a gente elegeu foi a Marina Bui Barbosa. E é interessante você olhar pros looks que a Marina usa. Sempre tá em volta a natureza, as flores, as roupas que ela usa. Sempre tem esse apelo sensual, delicado, que ela tem muito forte dentro do guarda-roupa. Eu vou falar pra vocês sobre alguns tecidos do estilo romântico. O estilo romântico tem essa questão das fibras naturais. A grande maioria tá em seda ou algodão. Claro que tá sempre também as sintéticas. Bom, eu vou falar um pouco dos tecidos. Os tecidos que permeiam a escolha da Marina vai das rendas. E essas rendas são inúmeras, tá? A construção de renda é muito interessante falar porque ela nasce com a construção das agulhas. São rendas de agulha. E depois, com a revolução industrial, vem as rendas industriais. E as rendas são sempre feitas na malha. É engraçado falar isso, né? Mas é uma malha que se chama malha de urdume. E as malhas de urdume são feitas também nos tules. Que a gente usou muito e usa muito pra esse estilo, inclusive. Que são os bordados. Aqueles tules bordados. Então, pode ser com pedras, podem ser com fios. Então, são duas construções aí, né? Duas superfícies, alteração de superfície, vamos falar. De rendas e tules. Outro ícone no masculino que nós elegemos foi o Rodrigo Hilbert. O Rodrigo, ele tá sempre com cores claras. A gente no romântico, agora, né? Tem falado muito do clean color. Que são cores mais claras, mais doces. E que tá dentro do romântico. E o Rodrigo sempre aparece com essas cores mais claras. Um tecido masculino, que eu falei também, é o vichy. O vichy pode ser preto e branco. Verde e branco. Sempre o fundo branco com alguma cor. Então, azuis. Os azuis que os homens tanto usam, né? Os azuis com branco. Então, esse tecido é bem romântico. E aparece muito no guarda-rupa masculino. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Divida esse conteúdo. E vamos ampliar os sentidos do vichy. A gente se vê no próximo estilo. Até! Tchau!